E aí, pessoal! Bom dia, bom dia, bom dia! Deixa eu tirar aquela máscara ali Mais uma vez atrapalhando o meu vídeo Nosso conteúdo Pra quem não conhece Eu sou Elias Santos do canal Força Natural Nós estamos aqui na Via Expressa Nós produzimos conteúdo Quando estamos em deslocamento De casa pro trabalho No trabalho pra casa Saindo na rua pra resolver alguma coisa A gente aproveita e grava o conteúdo Pra mostrar a cidade como ela é Por dentro Tá certo? Então vamos embora Vamos dar mais um giro até ali o Shopping Pátio Junto comigo aqui, bora lá Hoje, sábado 23, né? Eu acho que é 23 De abril O tempo amanheceu Meio que nublado Já deu uma chuvadazinha Agora na madrugada Mas já deu uma melhorada Já clareou E o trânsito hoje é bem tranquilo, né? Porque sábado O trânsito É bem É bem a menos Do que o trânsito Durante a semana Nesse horário Durante a semana A fila de carro É gigantesca Nessa direção contrária Que é a direção Que vai pra o centro De Maceió Hoje você vê Que o trânsito Tá bem mais Tranquilo Mas é isso aí, pessoal Chegamos aqui No cruzamento Aldebaran No Antares E vamos embora Vamos embora Se não abriu Vamos descer Subido aqui Em direção Ao Shopping Pátio 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 Se inscreva no canal. 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 Que é o... A rotatória do Shopping Patio. Onde a gente sempre grava. Tá certo? E agradecer a vocês. Por... Acompanhar essa viagem conosco aqui. Aproveita. Deixa o seu like aí. Se gostou do nosso vídeo. Se continue se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E deixando o seu comentário. Tá certo? Grande abraço a todos. Fiquem todos no Deus. Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. E aí, ó... E aí, ó...